Bom dia, família. Hoje eu acordei meio tarde, era pra mim estar aqui oito horas, sete e meia, oito horas, que o voo queria fazer umas visitinhas, e já é nove horas. O que você tem? A cabeça? Tá doendo? Um pouco, não é muito não. Dor de cabeça? Dor de cabeça? Dor de cabeça? É. É. Cabeça meia tonta. Tá doendo, cabeça tonta. E o peito, tá doendo? É, Caio. Seu avô tá danado, né? Não fala assim, não. Ele tá matando cachorra, grito, e já creia beliscão. Não fala assim, não. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai lá com o Gerson. Quem é esse Gerson? Não, vô. Não. Cadê o aparelho, vô? Tem que pôr o aparelho aí. A vida chegou e já tava deitado aí. Tá aí até agora. Então, ela foi dando serviço aí. Tem que pôr o aparelho. Pôr o aparelho. Eu põe o aparelho. Pôr o aparelho. Ele fica xingando. E é isso aqui. Ó. A... A dor. Quer tomar algum remédio? Ele geme já por isso. Ele geme, parece que tá doendo o peito, mas tá doendo a cabeça. É dor de ver isso, isso. Ele não sei nada, Caio. É que nem eu. O corpo inteiro me dói. Os braços me doem. As pernas me doem. Mas, se eu tivesse esse bicho que nem ele, eu ficava também. Ai, ai, ai. Ai, ai. Mas, adianta? Adianta eu ficar falando ai, ai. É que ele não escuta. Então, ele fica achando que ele não tá falando, Alça. Não tá ruim. Então, ele fica escutando, ele fica ficando ai, ai. Ai, deixa eu ver lá o meu remédio, que ele tá ficando menino. E ai, ai, ia ver com a sua vó amanhã? É. Se amanhã, amanhã é sexta, né? É. Se amanhã, ela quer de tarde, de noite, ou então hoje, na casa da Luiz Carla. Tá bom, vô. Vem com ela lá agora, se ela quer ir lá. Ou então chama ela aqui, pra ela responder aqui. Ela vou, ela já... Hoje ou amanhã? Ela já vai voltar aqui, já. Ah? Ela já vai voltar aqui, já. Ah, cara, já não é do bom não, cara. Você tomou os remédios da manhã? Os remédios da manhã? Tô tomando, tudo sem remédio, cara. Não, os da manhã. Não tem nada pra trás, eu tomo tudo. Não. Eu tô perguntando, os remédios da manhã, tomou certinho? Hã? Os remédios de manhã, tomou certinho? Tá, tudo, tudo. Não tem, não tem nem o remédio que tá pra trás. Não? Não. Tudo bem. Então tá bom. Ah. Nossa senhora. Ah, não vem aqui essa coisa. Eu vou chamar ela. Eu vou chamar a Erza lá, pra ela conversar com você. Tá bom? Eu vou lá chamar ela lá. Eu vou chamar ela. Obrigado.